Nem toddy, nem mescal, mucilom de maceta legal Ela quer mucilom, um nuvinho malvadão Que maceta o rabitom e na rapada tá bom Ela quer mucilom, um nuvinho malvadão Que maceta o rabitom e na rapada tá bom Mamãe ama, mamãe cuida, um nuvinho sem conduta Tá com medo de provar mucilom e gostar Mamãe ama, mamãe cuida, um nuvinho sem conduta Tá com medo de provar mucilom e gostar É só lapada, é só lapada Eu botando ela gemendo, pedindo tapa na cara É só lapada, é só lapada Eu botando ela gemendo, pedindo tapa na cara É só lapada, é só lapada Eu botando ela gemendo, pedindo tapa na cara É só lapada, é só lapada Eu botando ela gemendo, pedindo tapa na cara Ela quer mucilom, um nuvinho malvadão Que maceta o rabitom e na rapada tá bom Ela quer mucilom e na rapada tá bom Mamãe ama, mamãe cuida, um nuvinho sem conduta Tá com medo de provar mucilom e gostar Mamãe ama, mamãe cuida, um nuvinho sem conduta Tá com medo de provar mucilom e gostar É só lapada, é só lapada Eu botando ela gemendo, pedindo tapa na cara É só lapada, é só lapada Eu botando ela gemendo, pedindo tapa na cara É só lapada, é só lapada Eu botando ela gemendo, pedindo tapa na cara É só lapada, é só lapada Eu botando ela gemendo, pedindo tapa na cara Meia noite ela sai e de quebra O GPS tá no endereço da favela Safadinha demais, não presta Atravessa a divisa pra dar a xereca Meia noite ela sai e de quebra O GPS tá no endereço da favela Safadinha demais, não presta Atravessa a divisa pra dar a xereca Prata com a tcheca, prata com a tcheca Atravessa a divisa pra dar a xereca Prata com a tcheca, prata com a tcheca Atravessa a divisa pra sentar com a tcheca Meia noite ela sai e de quebra O GPS tá no endereço da favela Safadinha demais, não presta Atravessa a divisa pra dar a xereca Prata com a tcheca, prata com a tcheca Atravessa a divisa pra dar a xereca Prata com a tcheca, prata com a tcheca Atravessa a divisa pra sentar com a tcheca Prata com a tcheca, 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 prata com a Eu não sei se chama NASA ou se chama Petrobras O que é diferentona, essa bunda, essa gás O bumbum dessa novinha é fenomenal Eu não sei se chama NASA ou se chama Petrobras O que é diferentona, essa bunda, essa gás O bumbum dessa novinha é fenomenal O bumbum dessa nova é fenomenal Quando ela empina, ela bate na lua Quando ela senta, ela vai no pré-sal Quando ela empina, ela bate na lua Quando ela senta, ela vai no pré-sal Quando ela empina, ela bate na lua Quando ela senta, ela vai no pré-sal Quando ela empina, ela bate na lua Quando ela senta, ela vai no pré-sal Negra, já Ah, 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 ah Diz-se é negro, já É, tem no movimento Eu não sei se chama NASA ou se chama Petrobras O que é diferentona, essa bunda, essa gás O bumbum dessa novinha é fenomenal O bumbum dessa novinha é fenomenal Eu não sei se chama NASA ou se chama Petrobras O que é diferentona, essa bunda, essa gás O bumbum dessa novinha é fenomenal O bumbum dessa nova é fenomenal Quando ela empina, ela bate na lua Quando ela senta, ela vai no pré-sal Quando ela empina, ela bate na lua Quando ela senta, ela vai no pré-sal Quando ela empina, ela bate na lua Quando ela senta, ela vai no pré-sal Quando ela empina, ela bate na lua Quando ela senta, ela vai no pré-sal Negra, já Ah, 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 não disse negro, já Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca vem, deixa eu cheio de tesão Brota aqui na base pra levar gato cadão Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca vem, deixa eu cheio de tesão Brota aqui na base pra levar gato cadão Ela vem na cabalada, toda tatuada Tá querendo se envolver, tá querendo se envolver Tá querendo se envolver, tá querendo se envolver Vai chacar, vai chacar, vai chacar Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca vem, deixa eu cheio de tesão Brota aqui na base pra levar gato cadão Tá querendo se envolver, tá querendo correr perigo Essa puta é rara, gosta de um proibido Que mina maluca vem, deixa eu cheio de tesão Brota aqui na base pra levar gato cadão Baby na cima, tá bobada, toda tatuada Ay, ah, 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 ah Trata mexicana cuideis que saca pajan Puta aqui chique Brota, toma, toma, toma Toisac, bisac, bisac, bisac cada Brota, toma, toma Toisac, bisac cada Brota, toma Toisac, bisac, bisacleda Vai só cavalo Liga o diabo Vai só cavalo Alô, longues CDs estourarem